E olha, o Ministério da Cidadania vai ampliar as vagas em comunidades terapêuticas para o tratamento de dependentes químicos com prioridade para as pacientes mulheres. Vamos saber as informações então com Daniele Popov. Dani, bom dia. Oi Renata, bom dia para você. Isso mesmo, a assinatura do edital para ampliação dessas vagas será feita daqui a pouquinho aqui onde eu estou no Ministério da Cidadania e a prioridade vai ser dada pelo governo aos dependentes químicos, especialmente as mulheres e as mães que estejam amamentando. A assinatura, portanto, será feita pelo Ministro da Cidadania, Osmar Terra. Bom, a política nacional sobre drogas, ela é feita conjuntamente entre os Ministérios da Cidadania, da Justiça e Segurança Pública e da família, da mulher da família e dos direitos humanos. E quem é responsável pelo tratamento dos dependentes químicos é justamente o Ministério da Cidadania. Ainda sobre as vagas em comunidades terapêuticas, de acordo com o Ministério, o número hoje é quatro vezes maior do que o registrado no ano passado, com investimentos de aproximadamente 154 milhões de reais por ano. Lembrando que a segunda etapa da campanha de prevenção ao uso de drogas do Ministério está no ar. Ela é voltada para jovens de 14 a 18 anos, fazendo, portanto, o alerta às consequências a qualquer tipo de uso de droga. Renata? Obrigada, Dani, pelas suas informações.